Você está no DFTV e se informa sobre mais uma denúncia contra o ex-procurador-geral do DF, Leonardo Bandarra. De acordo com reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, Bandarra teria abafado um esquema de corrupção na PM para proteger o então comandante-geral Antônio Serqueira. Bandarra teria pedido ao promotor Mauro Lima que não incluísse o nome do comandante da PM na ação que apurava desvio de um milhão de reais dos cofres da polícia. Um trecho da denúncia entregue ao MP diz que não há dúvidas de que Leonardo Bandarra agiu com dolo intenso e premeditado buscando o resultado delituoso. O ex-chefe do Ministério Público do DF é acusado de advocacia administrativa quando usa a função pública a favor de interesse privado. O ex-comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Antônio Serqueira, disse que responde ao processo de desvio de dinheiro na auditoria militar e que nunca pediu favor a Leonardo Bandarra. Os advogados do ex-procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, foram contactados, mas não quiseram se manifestar. Já a assessoria do promotor Mauro Lima diz que está tentando, mas ainda não conseguiu contato com ele para comentar a denúncia. Então, vamos lá.